Sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver Sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver Sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver Sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver Pensei, vou espalhá-los pela terra, farei cessar sua memória inteiramente Mas receava a reação dos inimigos, a má interpretação dos adversários Eles diriam, nossa mão prevaleceu Não foi o Senhor Deus que fez isso Porque meu povo é gente sem juízo É gente que não tem discernimento Sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver Sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver Como pode um homem só perseguir mil Como dois podem fazer fugir dez mil Não é porque sua rocha os vendeu Não é porque o Senhor os entregou Já vem o dia em que serão arruinados E o seu destino se apressa em chegar Porque o Senhor fará justiça ao seu povo E salvará todos aqueles que o servem Sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver Sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver E Senhor, neste dia Nós queremos te suplicar a fé E você comigo pode dizer Senhor Eu te suplico O dom da fé O dom da verdadeira fé Ou nos tempos bons Ou nos tempos difíceis Eu exerço a minha fé Eu confio em ti Repita comigo Eu confio em ti Jesus E hoje eu te suplico Aumenta a minha fé Para que eu confie em ti cegamente Confie que tu vens vencer em mim Confie que tu vences todo o mal Que tu venceste E vencerás todo o mal E vencerás também todo o mal dentro de mim Por isso hoje eu te suplico, Senhor A fé Eu te suplico A fé Vem sobre mim, Jesus Por isso nós cantamos Sou eu que tiro a vida Sou eu quem faz viver Sou eu que tiro a vida Sou eu quem faz viver Oh, 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 oh O que é isso?